Parabéns, Juliana, pela sua aprovação, obrigada por ter aceitado falar com a gente, como que você está se sentindo com essa aprovação, com essa notícia, essa conquista, né? Sim, é uma conquista praticamente, praticamente não, exatamente do zero e muito, muito feliz, né? Eu posso resumir um pouquinho, assim, da minha intenção, né? Que é, na verdade, eu sonhava muitas pessoas, né? Você tem um sonho, meu pai, ele é, né? Eu vim de um pai italiano, né? Meu pai, ele era italiano, ele faleceu quando era pequenininha, mas enfim. Então, assim, eu não consegui, por ele, se naturalizar brasileiro, acabei não indo atrás da cidadania italiana, que é o que muitas pessoas buscam, e eu fui, né? Nos Estados Unidos, começando viajando, 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 eu fui me acostumando com o supermercado, eu fui me acostumando com a vida, com a rotina de lá, eu vi as oportunidades que tinham de trabalho e eu não conseguia, sabe? E aí, você não tem o documento, você não tem, o que que é isso? O que que é essa autorização de trabalho? Então, assim, esse entre e sai dos Estados Unidos, resumindo, o meu é, essa intenção minha de morar lá já é um sonho de oito anos, né? Demais! Você tá com o documento aí? Já chegou, né? Sim, eu tô aqui, separei aqui pra vocês. Eu vou mostrar primeiro o combo card, que é o que chegou. Nós pedimos o travel... Tá, esqueci de pegar ali, tá ali, mas é uma... Travel permit. É, o Advance Parole, e que eu depois eu descobri, mas gente, como é que eu vou viajar com esse papel, pelo amor de Deus, é isso? Eu mandei mensagem, juro, eu estava no aeroporto, eu falei, doutor Léo, mandei pelo Instagram, eu causei, né? Mandei mensagem pra todo mundo, eu falei, eu estou no aeroporto, eu tenho que pegar um voo, eu estava na Flórida, ia pra Georgia e eu tinha que pegar um voo pra vir pro Brasil. Eu falei, doutor Léo, posso viajar? Posso viajar? Mandei foto pra ele. Estava tendo uma festa no Rio de Janeiro, da Leon Group, e aí ele falou, Juliana, é isso que você precisa, é esse daí que você vai usar, é esse daí da sua foto. E assim, né? Coitado do doutor Léo, já me aguentou, mas assim, esse é o combo card que é o pra... Tá falando do not entry, not valid for re-entry to US, né? E aí eu precisei depois o Advance Parole, que é o pra você reentrar nos Estados Unidos. E aí o famoso green card, que é o que todo mundo sonha, muitas pessoas sonham... Tcharam! Ah, que demais! Então assim, maravilhoso, tem até uma... Sabe, eu fico, gente, eu fico assim, namorando o meu card. Ah, na luz, exatamente, coloca ele na luz pra mim, que é o sexo, é original, sabe? Ele tem uma... Ele tem a estátua da liberdade, ele tem estrelinha, ele tem toda uma... Sabe igual nota, assim, tipo, eu pra ver se é authentic, né? Ah, Kai, eu vou te falar, eu fiquei, né? Não estou chorando agora, mas eu sou uma pessoa chorando a manteiga, até demais, e foi assim, é muito emocionante, né? Quando eu fui, eu fui segunda-feira agora no escritório, eu pedi, gente, por favor, manda pelo FedEx, qual é a forma mais barata e segura, inteligente, por favor, de mandar esse documento dos Estados Unidos pra cá, pro Brasil. E aí mandaram, né? Eles mandaram pelo FedEx, e aí chegou, eu falei, gente, eu vou buscar pessoalmente, eu quero colocar os pés aí no escritório e receber nas mãos o tal do green card. Foi uma luta, né? Uma luta... Eu queria estar lá pra acompanhar esse momento e já começar ali essa entrevista no escritório de São Paulo. Aliás, você está no Brasil, né? Você já está usufruindo dessa liberdade que muitos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos não têm, né? Que é de sair do país e voltar. Qual é a sensação de poder vir aqui no Brasil, saber que você vai voltar, saber que... Agora, sabe, o direito de ir e vir está garantido, assegurado, essa leveza, essa liberdade. É. Eu vou dar notícia boa e depois eu vou falar ruim. Então, assim, realmente foi... É uma libertação. Eu não tenho como descrever, porque realmente eu fiz o ajuste de status, eu estava nos Estados Unidos. E eu cheguei, né? Agora eu estou livre, né? Pra entrar e sair. Mas eu usei o Advanced Parole nesses últimos minutos do segundo tempo. Tanto é que eu tinha, assim, a passagem eu tinha já pro dia, pro final de maio, tá? Então, eu estava, assim, no meu limite já para vir pro Brasil. Estava pensando em desistir. Passou na minha cabeça. Eu falei, eu não aguento mais psicologicamente. E aí, aconteceu que nesse dia que eu tinha a passagem, olha só como Deus é, né? O dia que eu tinha a passagem, foi emitido o Advanced Parole. Só que aí levou mais ou menos uns 15, 20 dias. Aí eu tive que cancelar, porque eu estava esperando o Green Card, né? Porque, na verdade, eu fiz os exames. Eu tive aprovação em dezembro, né? Essa sequência, eu tive aprovação em dezembro. Depois, teve uma RFE, que a gente... A RFE do Business Plan, né? Só não estou lembrada agora se foi antes da aprovação. Perdão, foi antes da aprovação, né? Perdão, perdão. E foi antes da aprovação. Tive aprovação em dezembro, que eu já vou falar um pouco disso. Depois, eu tive essa... Uma RFE que é aquela dos exames, né? De saúde. Mesmo assim, mesmo tendo a aprovada em dezembro, eu estava com o coração na mão, sabe? Assim, eu não sei te explicar. Você fica com aquela... Mas e se, sabe? Eles teve aprovação, mas aí você fica... Ai, o que eles vão implicar agora? Então, assim, aí eu fiz os exames de saúde. Até o exame de saúde, que eu estava... Graças à aldeia saudável, né? Porque eles examinam tudo. Para o pessoal saber, eles vão conferir doenças sexualmente transmissíveis. Eles vão conferir, meu, tudo, tudo, tudo. Se você tem, sabe? Se a pessoa já teve depressão. Se a pessoa... Vão te analisar fisicamente, né? Assim, já que o médico, ele assina, né? Para ver se você está... Enfim, está apto ali. Porque eles querem... Eles não querem um produto com defeito. Essa é a verdade, né? Eles querem, assim, que a pessoa esteja com a saúde completa. Então, graças a Deus, deu tudo certo, né? Tudo bem de saúde. E aí, depois, voltaram, né? E pediram mais uma documentação, assim, que, na verdade, eles já têm um relatório de entre e sai e tal. E... Enfim, então, foi esse lenga-lenga, né? E aí, você fica esperando. Eu já estava, falei, pô, eu quero que já venha impresso isso. Eu preciso. Então, enfim, no final de maio, eu recebi a... Na verdade, eu já estava pronta para viajar. Já tinha passagem para o Brasil, porque, né? A primeiro lugar. Eu não falo assim, ai, nossa, então eu vou para Paris, porque... Precisando viajar, né? Agora a libertação. Não, você quer vir para o Brasil, porque é a tua família. Você quer vir, né? Eu, no meu caso, é médico dentista. Você quer ver a família. Você quer dar um abraço. Tem pessoas mais velhas que... Você não quer que vá embora, que não morra antes de você dar um abraço. Enfim, família. E, né? Que eu já vou falar um pouquinho também, que faz um tempo, né? Fazia dois anos que eu não via a minha mãe, que é... Eu não tenho mais meu pai. Então, assim, o ano passado morreu, faleceu o meu irmão e eu não pude viajar. E aí, depois eu descobri, no meio do caminho, que o visto da minha mãe de turista estava vencido. E elas ficaram tão ocupadas, viajou para outros lugares, mas não foi atrás de renovar o dito do visto de turista, né? Que, na verdade, é mais fácil, porque é o terceiro dela, mas, enfim. Então, assim, foi esse parto, essa separação. Mas aí, não chegou o Advance Parole. E, mais ou menos, assim, dentro... Levou esse tempo do correio sofrível aí, tipo, uns 15 dias. E aí, chegou o meu Advance Parole no segundo minuto do segundo tempo. Já peguei passagem para o outro dia. E foi que eu falei, meu Deus, essa é a carta? Porque eu recebi uma aprovação falando que ainda ia vir a tal da carta. E, ao mesmo dia, assim, chegou, tipo, a carta junto, só que em dois envelopes. Aí, eu li aquela e falei, pô, ainda vai vir o Advance Parole. Então, assim, você não entende qual que é o documento certo, né? E o doutor Léo me confirmou, porque, assim, na internet é uma maravilha, né? Às vezes, você vê coisa no Google que te traumatiza por aí. É melhor nem pesquisar. Isso daí é... É melhor pesquisar também, não vendia. Pois é, no momento de desespero, a pior coisa é você jogar ali no Google, porque sempre aparece a pior coisa. É sempre bom... Você está doente? Você vai procurar um médico? Você está com alguma dúvida jurídica? Conversa com seu advogado. É melhor do que jogar no Google, com certeza. É, e eu já vou deixar aqui um parênteses, né? Quando o doutor Léo postou aí no grupo da Leão Grupa, no Instagram, como o meu é a minha empresa, né? Que a gente pode falar um pouquinho. Eu... Teve pessoas, assim, né? Clientes, possíveis clientes dele que me... É que não deu tempo de eu falar, tá? Para a equipe aí do doutor Léo. Mas, doutor Léo... Mas, assim, teve as pessoas que me indagaram, falaram... E aí, deu certo? Então, como foi o processo? Ah, é confiável o escritório? Então, assim, gente, é confiável? Tá aqui, ó. Tá aqui, tá, gente? Aí, gente, a resposta. Não me mandem direct, porque eu não sou da área jurídica. Então, assim, se vocês têm dúvida, né? Do processo, da sequência, vai aí. Entra em contato com a equipe do doutor Léo, que eles estão aí para atender cada um. Cada um com o seu caminho, com a sua história, porque cada um tem uma história. Então, assim, eu recebi, né, esse documento, mas, assim, eu já tinha esse pezinho nos Estados Unidos. Eu falo inglês, né, desde a escola, desde os oito anos de idade. Eu já morei... Fiz um exchange student, fiz um intercâmbio no México um ano. Falo espanhol fluente. Mas, assim, os Estados Unidos era sempre esse entre-sai, esse que é a mais de querer morar lá e ter acessibilidade aos trabalhos. E, pô, por que não, né? Por que eu não posso alugar esse imóvel? Por que eu não posso comprar, né? Assim, você prosperar e montar a empresa. Então, assim, eu já comecei a minha empresa, né? Eu começava a... Eu ia lá, né? Fisicamente, eu sou designer de joias, né? E aí, que já desenhei, né? Vou fazer um parênteses aqui. Eu já desenhei para o pessoal entender. A gente fez o processo de fashion designer, né? Em general. Mas eu já produzi bolsas em couro. Já estive, né? Em Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair. Umas revistas, enfim. Que algumas, né? Vou deixar um parênteses, que entraram em contato comigo direto. Então, assim, procurando a minha marca. Então, às vezes, não fui eu que fui atrás. Então, assim, tem o histórico, né? Não ganhei nenhum prêmio Nobel, mas, né? Não vivi numa faculdade aí em pós-doutorado. Mas eu tenho esse histórico da minha empresa de designer e de marketing, de content creator, de inovação. E no Pinterest, eu fui até convidada, né? Para ser content creator, para fazer, tipo, um campeonato. Enfim. Então, assim, sempre foi puxando. Eu vou te falar que facilita demais em termos burocráticos. Abre portas muito legais, assim, para uma empresa. Quando você tem lá, quando você é um small... Eles adoram, né? Que seja small business, family on business, e que seja de lá. Mas, assim, falar, pô, então, para eu conseguir o meu green card, então, eu vou ter que... Igual a menina falou aí, vou ter que ter uma empresa. Não, não é para todo mundo, né? Eu já sou bem clara, né? Tem as pessoas que nasceram realmente para você ter a rotina ali, né? E, enfim, ter, né? E não para empreender. Enfim. Então, cada um tem o seu caminho. Eu acho que, assim, não é fácil, tá? Eu já falo, ah, então, montar a empresa nos Estados Unidos é mais fácil que no Brasil? Não sei qual é a intenção de cada um, né? Então, assim, quando você tem uma empresa, é um filho, né? É um filho, sabe? De custos e atenção. Então, quando saiu o meu combo card, eu vi, assim, você vê que as suas responsabilidades são enormes. Um filho que é uma empresa, você tem que investir, você tem que pôr dinheiro, é tráfego pago. O meu caso, compra de produto. Muita coisa não tem inventório. Às vezes, vou produzir quando a pessoa encomenda. Mas, meu, é um investimento. E hoje em dia, até depois do Covid, para você aparecer, você tem que investir mais. É o tráfego pago, né? Quem entende aí do Meta Business e do Monopoli, do Pinterest, de todas as empresas que você tem, né? E o TikTok, que é forte nos Estados Unidos. Enfim, é isso daí, né? É uma conversa longa. Mas você tem que... Então, assim, eu fui atrás e falei, pô, eu preciso ter um trabalho paralelo. Então, assim, nos Estados Unidos, você consegue ter um... Eu não sabia disso, tá? Então, eu vou falar aqui. Gente, vocês conseguem ter um part-time, né? Que são... Então, assim, o full-time, você tem 40 horas por dia que trabalhar. Um part-time é 20 horas. Então, assim... Por semana, né? É, por semana. Aí eu posso chegar e, pô, ter um trabalho ou dar conta da minha empresa à noite. pagar, às vezes, uma equipe, que é, no meu caso, assim, que eu prefiro terceirizar umas coisas. Então, assim... Você, sabe? Você continuar ainda com, né? Cada braço. Eu acho que brasileira é muito empreendedora. A gente não se conforma com... Com uma função, né? Sabe aquela coisa? Está aqui, aí a pessoa é, né? Assim, igual eu cresci, a minha mãe era, né? Do governo. Assistente social há mais de 40 anos. Então, assim, ela estava sempre vendendo alguma coisa. Sabe, pessoal? Você sempre está vendendo. Até mesmo o pessoal que você trabalha. Pô, então, assim, brasileiro, acho que é isso. A gente se vira nos 30 e sempre faz além. E eu acho que é isso que os Estados Unidos buscam também com as aprovações, né? Porque um imigrante, se você ver estatísticas, né? A gente, meu, empreende muito. vem com uma garra muito grande e uma força de querer fazer acontecer, sabe? Enfim, eu falei um pouquinho aí de empresa também, né? É, você disse que tinha uma notícia ruim, uma notícia boa. Então, o ruim foi a parte da ansiedade que você teve lá da carta. E o bom é poder estar... E o bom é poder usufruir, né? Dessa liberdade agora. É, exatamente. Disso que eu comentei, assim, porque pode acontecer de parente acontecer alguma coisa, assim, não tão trágica como o meu irmão que faleceu. Mas, assim, coisas trágicas mesmo, assim, né? Situações que você não pode, meu. Se você pegar o avião, poder sair, você pode. Mas e aí? Para reentrar? Você perdeu tudo aquilo. Então, aí, o que aconteceu, né? Que foi... Eu usei o Divine Parole na raça. Eu falei, Deus, ó, quer saber? Eu tive uma conversa com o Jesus, né? Falei assim, eu... Já cansei de escolher, né? Não vou escolher Brasil, Estados Unidos e Europa. O senhor me coloca onde o senhor quiser agora. E aí saiu, chegou o tal do Green Card, que é o que eu estava esperando. Quando eu cheguei usando o Divine Parole aqui, eu cheguei mais ou menos em... Nós estamos em agosto, né? Para o pessoal saber. Eu cheguei em junho de 2023. Então, eu fiquei todo esse tempo, juro. Ai, minha família me fala, ai, viva um dia de cada vez, vai resolvendo, não fica na agonia. Mas, assim, todos os dias eu estava agoniada. E quando chegou isso aqui, um cartãozinho que fez um milagre, eu... É sair um peso nas costas, sabe? Eu gosto de saber... Eu gosto de saber como que foi a notícia, onde que você estava. Eu gosto de relembrar o momento que você soube que tinha sido aprovada. Sim. Sim, vamos lá. Como é que foi para você? Foi, assim, maravilhoso. Foi uma etapa que eu estava, assim... Eu vou te falar que... Eu sempre, né? A gente, assim... Não vamos mentir, né? Muitos brasileiros, a gente acaba fazendo uma coisa ali, outra aqui. E nunca, né? Você não quer fazer nada ilegal, ainda mais que você está no processo. Então, assim, eu sobrevivi, tá? Então, assim, fiquei dois anos sem fazer unha em nenhum lugar, sempre me virando, pintava cabelo em casa, sabe? Você se vira... Falando isso para uma mulherada, né? Depila em casa, faz tudo em casa. Você... Assim, eu sobrevivi. E, graças a Deus, ainda consegui, né? Passear ou que me convidaram, enfim, para passear. Às vezes, você vai em um restaurante, você vai, passeia e tal. Mas, assim, falar, nossa, então, eu vou rodar os Estados Unidos inteiros, vou passear. Não. Então, eu estava sobrevivendo e esperando, né? Então, assim, a minha função lá era, pô, conseguir um emprego sem ser subemprego. Então, eu não estou falando isso porque o subemprego é cansativo, é acabar com o corpo. Então, assim, eu... Chegou isso, o documento, eu falei, meu, fiz um processo com o advogado, tudo isso certinho. Eu quero, assim, ser reconhecida. e, né, eu sou marketing manager há mais de 10 anos. E aí, eu fiz entrevistas maravilhosas, maravilhosas, depois do combo... Do combo, não, do... Da autorização de trabalho, do work permit, né? E aí... Mas, assim, sempre você quer ter, porque eu vou te falar, eu fiz entrevistas e eles perguntam qual é o seu status, né? Então, assim, nas entrevistas, eles perguntam, você é autorizado a trabalhar nesse país? Aí você coloca yes, né? Aí você vai require sponsorship, né? Você vai requerer a sponsor deles, né? Aí você coloca não, porque eu já estou fazendo o meu processo, né? Qual é um grupo? Então, e aí eu falo, não, não vou precisar de vocês. Mas, na hora da entrevista, muitas empresas, fiz IT, fiz donor engagement, fiz companhia aérea, fiz entrevista, fiz com empresa de cruise, fiz, assim, com empresas maravilhosas, né? Com escolas design, fiz, assim, não vou citar nomes, mas, graças a Deus, dizem que já é 80% de você conseguir entrevista. Mas, enfim, vamos lá. Aí a entrevista, eles perguntam, e aí, você tem, né? Qual é o teu status? Ah, estou esperando. Então, ah, fui aprovada. E eu falava assim, maior empolgada, aí fui aprovada pela minha capacidade e tal. E eles falam, pô, né? Então, eles querem, assim, que você tenha o, então, assim, agora realmente muda muito. E quando, em dezembro, eu entrei, ah, eu cheguei nos Estados Unidos em junho de 2000, ah, vou fazer uma retrospectiva curta. Em novembro de 2020, na época aí, né, pandemia e tal, eu fiz uma entrevista, acho que foi mais ou menos isso, novembro, dezembro, com o doutor Léo. E aí, lá para março, mais ou menos, que eu fui resolver, março de 2021. Fechei, né? Ah, tem testemunhos, assim, maravilhosos de usar Deus, assim, né? E, enfim, ah, em março de 2021, junho, eu estava indo para os Estados Unidos, e em dezembro eu fui aprovada, né? De 2021. Então, assim, foi maravilhoso. Eu vou te contar que eu estava, assim, ah, uma semana antes, Deus me mostrou em um sonho. não sei quem já teve essa sensação, falava, Deus, conversa comigo, gente, é maravilhoso, é uma das maiores sensações que alguém pode ter. E Deus me mostrou, sabe, essa tela que a gente tem de visualização, que até mudou agora, né? E falava assim, your case has been approved, né? Your case was approved, lalalalala. Mas, assim, era uma voz, assim, como se estivesse me mostrando, mas não é que falar, nossa, ela sonhou porque ela desejava muito. Não, gente, tinha acontecido, e Deus me mostrou antes, tipo assim. E você, você não tinha recebido a notícia ainda? Não, nem olhei no site. E aí, eu peguei, vi, coloquei, apareceu lá, né? Apareceu, assim, no sonho, era uma voz, tipo, lendo, assim, em inglês, né? Your case was approved, né? Olha, ele tem a minha repita. Your case was approved. Eu também. É, aí, no outro dia, dois dias, depois, mais ou menos, eu entrei num grupo de oração, foi até engraçado, porque, vou falar outros detalhes, mas assim, do case was approved, no dia à noite, eu entrei num grupo de oração que eu tenho feito desde o COVID, né? Mais ou menos, aí, desde a época que eu fiz a primeira entrevista, e que eu, em terceiro, Oro por outras pessoas, tal, e é um grupo que a gente faz há três anos, né? Praticamente, quase todo dia online, gente, no Brasil todo, português. E aí, uma senhora, e eu chorando muito, porque foi um ano novo, tá? Foi o ano novo de 2021, eu estava sozinha, com Deus, né? Mas eu estava chorando demais, chorando, chorando, minha mãe falou assim, aí eu estava nesse grupo de oração, e aí a senhora virou e falou assim, olha, Deus está te falando, eu até anotei aqui, que é para não escrever, não esquecer, né? Eu vou ter esse aniversário. Ela pegou, virou e falou assim, Deus está te falando assim, que ele tem um plano, ele tem uma sequência para você, e você tem que entender, porque é uma teimosia, né? A gente não entende, não quer esperar. E aí ela falou assim, essa frase, o choro pode durar, que está na Bíblia, enfim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não sei qual passagem, mas aí quem souber. O choro pode durar uma noite, a alegria vem de manhã. Aí de manhã, eu fiz uma, era dia 1º de 2022, e aí eu fiz uma, eu falei para minha mãe, para minha irmã, ela estava online aqui no Brasil, ela falou, você não está sozinha, nós vamos ficar com vocês. E eu chorando, falei, gente, então já que nós estamos online, eu vou abrir com vocês, e abrir paralelo assim, o site da imigração. Aí estava lá, o caso aprovado, mas eu gritava, chorava, eu falei, Deus mostrou, Deus mostrou, Deus mostrou. E elas viram junto com você. Viram comigo. aí não puderam dar a mão, mas assim, foi fenomenal, assim, Deus dá testemunhos. Também, quando a gente estava fazendo o business plan, a Gabi, né, que foi quem me ajudou, a advogada, beijo, a Rafa também, do case manager, beijo, obrigada por me aguentar, o doutor Guto, o doutor Léo, gente, as minhas mensagens fora de hora, a encheção de saco, nunca me mandaram para aquele lugar, desaparece, menina, obrigada por me aguentar. Então, assim, a doutora Gabriela, ela virou e falou assim, olha, foi um dia, né, que a gente conversou, tinha que fazer o tal do business plan, eu falei, mas como, pelo amor de Deus? E aí, ela falou assim, são muitas páginas o caso, né, os casos, são centenas de páginas, e aquele dia à noite, uma senhora que a gente, ora também nesse grupo de interseção, tá, outro dia, ela virou e falou assim, Deus está me mostrando um documento muito grande, muito grande, porque tem no grupo, às vezes, gente vendendo casa, vem comprando casa, vendendo, mas assim, é tipo cinco páginas, né, e eu falei, isso pode ser eu, porque a doutora acabou de me falar de dia, e ela falou assim, Deus está assinando, é ele, entendeu, até o caso está ganho, enfim, e aí voltando nesse dia aqui do Green Card, Deus é maravilhoso, Deus vai confirmando, sabe, isso daí eu tenho assim, histórias para contar, até o Wagner mesmo, quando a gente fechou, ele falou assim, eu nunca vi esse desconto, doutor, eu é Deus, ele falou, é para acontecer, ele falou, eu estou testemunhando, enfim, e aí, do Green Card também, um dia anterior, eu estou aqui no Brasil, né, não estou, quero aprovação, mas assim, estou eu aqui com o Advanced Parole, né, e eu estou vendo, estava vendo de reentrar, tal do Advanced Parole, e eu fiquei pensando, meu Deus, que cidade que eu vou entrar, que que eu vou falar, sabe, aí te levam para a salinha, todo mundo fala, aí eu já conversei com umas quatro pessoas no Facebook, falando, não, que coisa que não chegou para você, chegou em 15 dias para mim, levou dois meses para ser impresso, não 15 dias, então, aí eu falei, meu Deus, é o tal do AP, o Advanced Parole, e aí, eu tive um sonho de novo, Deus me mostrou de novo, a tela, gente, Deus me mostrou, assim, your card has been sent, has been delivered, sorry, has been delivered, lendo, eu estou chocada, e você já tinha falado, lá atrás, que ele tinha um plano para você, ele estava caprichando, me mostrou a mesma tela, só que agora, assim, com o diferente, então, eu falo assim, a menina está inventando, não, Deus me mostrou, e aí, isso daí foi, agora eu não sei qual foi a data, né, que foi realmente, assim, foi no dia 11, mais ou menos, no dia, eu falei assim, aquela vez, né, eu falei, se Deus me mostrou, eu fiquei pensando, será que não é na minha cabeça, e aí, eu entrei, né, eu falei assim, eu não vou esperar dois dias, e aí, resolvi entrar, no outro dia, eu entrei no outro dia, e tinha sido, enviado, aquele dia que eu sonhei, aquele dia que eu sonhei, e aí, eu falei assim, meu Deus, então, assim, Deus é maravilhoso, aí, eu peguei, entrei, sabe por que, que eu estou sabendo dessa aflição, porque, eu entrei, não é que eu esperei, a equipe do doutor Léo, me mandar uma mensagem, olha, o cartão chegou, eu sempre estava mandando mensagem para eles, gente, o cartão foi enviado, e aí, a Rafa, depois de, passou, eu mandei para ela na quinta, mais ou menos, na sexta, nada, ela me mandou a foto do cartão, e eu falei, Deus me mostrou, Deus me mostrou, nossa, muito maravilhoso, né, meu Deus, que história incrível e emocionante, eu tenho, eu tenho essas situações, essas vivências aí também, e eu tenho muita fé, e Deus, eu costumo dizer que Deus é cirúrgico, ele vai assim, sabe, o que ele preparou para a gente, na hora que é para ser, vem de uma forma, que lindo, que gostoso ouvir essa história sua, ela é inspiradora, independente, qualquer que seja a história da pessoa, eu sei que quem assiste a gente, são pessoas que estão com o sonho americano, com vontade de ir morar nos Estados Unidos, até clientes assistem, outros clientes assistem as entrevistas, para tirar algumas dúvidas, mas a sua história é inspiradora, eu acho que para qualquer pessoa, porque a gente tem muita ansiedade, com muitas coisas, e tudo tem um tempo certo para acontecer, e que demais que foi, como as coisas aconteceram na sua vida, nossa, fico muito feliz, muito feliz, e quando que você retorna para os Estados Unidos? Oi, desculpa, eu já escutei confirmações, às vezes de casamento, de pessoas, sabe, assim, que às vezes vão comprar um imóvel, tem alguma, mas assim, com o documento, foi assim, foi um direcionamento maravilhoso, ele falou muito próximo, sabe, então assim, quando Deus dá, o homem não tira, então assim, em nome de Jesus demorou, não, vou te falar, andar com Deus é difícil, mas sem ele é impossível, então assim, desculpa, você perguntou dos Estados Unidos, quando que você retorna? Então, eu estou assim, retornando mais ou menos uns tento aí, estou agilizando muita coisa para o retorno, né, porque talvez tenha que mudar a cidade, enfim. Qual cidade que você mora lá? Eu fiquei na Geórgia, né, na Atlanta, mais ou menos uma hora de lá, de Atlanta, mas agora eu estou pesquisando algumas cidades, assim, que eu possa usar menos carro, e ter uma vida um pouco mais agitada, no que eu quero e... Menos carro agitada, para uma pessoa da área de moda, só me veio Nova York na cabeça. Total, total, é. Miami também, quem sabe. É, a temperatura é bem mais parecida com a nossa, bem mais agradável, com certeza. Uau, que demais, que demais, Juliana, parabéns. 30 dias, vamos ver, mas agora dá para entrar e sair, né, minha filha? Dá para entrar e você pode fazer o que você quiser, agora. É, vai para Porto Rico, vai para Bahia, vai para os Estados Unidos, é só até, tendo condição, né, quem tiver, está tudo certo. Nem viajar, porque a pessoa que, é, está, né, você, você já tinha, antes de você ter o travel permit, você não consegue viajar de avião dentro dos Estados Unidos também, né, a pessoa não consegue. Tem um travel permit. Viajava, viajava, porque você está, você está no, legalmente, você está no processo de, né, então, eu viajava só com o documento do passaporte, como assim, sair interno do México? Não, não, eu digo assim, dentro dos Estados Unidos, sem travel permit, se você não está com o status, é, pessoas que não, que estão indocumentadas, não conseguem também, né, viajar nem dentro do país. É, aí eu nem sei, é, não, não dá, né, não dá nem para pensar, eu acho que todo mundo vai ficar com, com, né, com muito medo, porque, tipo, se a pessoa encasquetar, né, de querer parar, eu acho que eles têm todo o direito, dizem que não, né, mas assim, eu não sei, o Ace, eu confundo, né, o Ice com o Ace, o que é? Um monte de sigla, um monte de sigla, é, é, eu estou nem aqui também, se tiver alguma pergunta, eu vou lá, pergunto para o tiozinho, mas assim, não é, eles não, assim, quanto menos falar, quanto menos aparecer, tem que ser bem discreto, é, assim, eu vou te falar, o avião é aquela coisa, tem até os memes, né, tem que tirar tudo, tem que tirar o sapato, tem que tirar tudo, já é uma pressão ali, né, eu já vi gente, no aeroporto de Nova York, do meu lado, assim, sabe, tem um ataque ali, então, é assim, é uma pressão, mas então, imagina quem não tem um documento, não, realmente não dá, gente, é, e aí é o que eu falei, né, para, ou você tem que se submeter, é só a subemprego, e, ao que pagam das horas, não tenho nem ideia, né, mas assim, é, meu, é, é trocar a gato permeada, então assim, fica no Brasil, faz a, a minha recomendação é, monte a sua carreira, aqui no Brasil, a gente tem construção de fazer, às vezes, até duas faculdades, monte a tua carreira, faz um background, uma, né, uma, sabe, uma extensão aí, e, para você ser reconhecido, e, e, e focado, né, focado, reconhecido, e é isso daí, eu estou me achando, eu mandei para o doutor Léo, eu estou me achando, não estou assim, não é, não é por casamento, ou porque, né, aquelas pessoas que, enfim, porque tem isso também, né, eu vou falar que a gente tem um minuto, né, como é que está o tempinho? É, dois minutinhos, então eu queria só te agradecer, Juliana, e dar parabéns mais uma vez, pela sua conquista, que alegria, amei sua história, obrigada por compartilhar com a gente, é, que você seja muito feliz, lá nos Estados Unidos, e para tudo que você precisar, conta com a Léo Group, viu? Muito obrigada, muito obrigada, obrigada a vocês, pelo tempo de vocês, vale ressaltar que eu fiz isso sozinha, assim, tive a minha família, meu apoio, mas, assim, muitas pessoas que vão casadas, às vezes tem o apoio ali do marido, tá, psicologicamente, mas eu não, então, assim, enfrenta, se é teu sonho também, não fica esperando um casamento, ou o filho que você engravidou, do americano, não, porque tem chantagem, tem muita cobrança por trás disso também, às vezes não é só amor, né, então, assim, não é cor de rosa, esperando o documento, passando nervoso por outras situações, busca primeiro por você, né, às vezes se você é uma mulher solteira também, que queira, né, dar conta aí, obrigada pelo seu tempo. Parabéns pela coragem, parabéns, inspiradora a sua história, obrigada a você pelo seu tempo, um beijo grande, sucesso. Obrigada, obrigada, equipe Léo, Group. Obrigada. 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 Obrigada.